Somos fortes, porque odiamos fraquezas! Que sejam esmagados, como ovos podres! Isso é um mente? Não. É um macaco branco. Dors, me dá a sua mão! Você tem quatro, me dá a sua uma! Dors! Vem! Vem! Eu tô aqui! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem aqui! 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 Eu não luto por ninguém. O que é isso? O que é isso? O que é isso?